Doente fui para o trabalho, quis trabalhar mas não pude. Doente de Deus, que me mandou-se solte. Doente de Deus, doente de Deus, que me mandou-se solte. Doente de Deus, que me mandou-se solte. Doente de Deus, doente de Deus, que me mandou-se solte. 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 Doente de Deus, que me mandou-se solte.